Música Superior Tribunal de Justiça afasta a apreciação equitativa de honorários em ação que pede medicamentos. A decisão é da segunda turma. O colegiado afastou a fixação de honorários sucumbenciais por equidade em ação para fornecimento de medicação. Ao dar provimento ao recurso especial, foi determinado ainda o retorno do processo ao Tribunal de Justiça de São Paulo para que fixe o valor da verba honorária nos termos da jurisprudência do STJ, que veda a apreciação equitativa de honorários em causas de grande valor, conforme definido no tema repetitivo 1076. O acórdão da segunda turma teve origem em um caso no qual o paciente ajuizou a ação contra o Estado de São Paulo para cobrança de medicamento, alegando não ter condições financeiras. A causa foi estimada em quase 150 mil reais, correspondente a um ano de tratamento. O pedido foi julgado procedente em primeira instância e os honorários foram fixados por apreciação equitativa em mil reais. A apelação para majorar os honorários advocatícios não foi provida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No STJ, o relator do recurso especial, ministro Herman Benjamin, invocou o acórdão da Corte Especial que, em situação semelhante envolvendo custeio de medicamentos, concluiu que o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa se restringe às causas sem benefício patrimonial imediato, como, por exemplo, as de Estado e de direito de família. Legenda Adriana Zanotto